A gente vai viver a tradição que renova a fé entre os homens. A festa é que une as famílias e traz para o coração de Campo Grande a emoção do Natal. A cidade do Natal está de volta. Brinquedos, praça de alimentação, os chalés e o castelo do Papai Noel. Cidade do Natal 2011. Venha sonhar com a gente. Prefeitura de Campo Grande e Governo de Mato Grosso do Sul. Cultura, música, teatro, entretenimento. Saiba tudo sobre os artistas nacionais e regionais. Enfim, São Pedro resolveu dar uma trégua. Após a abertura oficial que seria no dia 6 de dezembro, por 4 chuvas que foi adiado, hoje, faltando 11 dias, temos a abertura oficial da cidade do Natal. Nem mesmo o atraso tirou o brilho da festa. E o tempo contribuiu para a abertura oficial da cidade do Natal. A cidade já estava inaugurada porque a cidade é do povo, todo mundo já estava se divertindo, passeando aqui na cidade do Natal. Mas hoje nós temos o prazer, a alegria de apresentar para Campo Grande o trabalho magnífico feito pela Prefeitura Municipal, pelo Governo do Estado, sobretudo com o apoio dos patrocinadores. E trazer esse show maravilhoso, trazer esses dois símbolos da alegria, que são patati patatapa, deleite e alegria dos campos grandenses, principalmente daqueles pequenininhos, que gostam de ouvir boas frases, palhaçadas, mas sobretudo mensagens do bem, que é isso que o Natal significa. Jesus. O prefeito, ainda abatido pela perda de seu pai, esteve presente na festa, que teve muito brilho. Fizemos aqui essa cidade do Natal para poder oferecer a toda a comunidade e dar um Natal feliz para todos. Quem também compareceu foi o governador do estado, que elogiou a bela árvore e a cidade do Natal. A união da Prefeitura de Campo Grande com o governo do estado pôde, nos anos anteriores, propiciar festas belíssimas. Este ano foi espetacular, uma árvore bonita, a vinda dos palhaços patati patatá e principalmente ao vermos uma multidão de mais de 30 mil pessoas quererem assistir uma festa do festejo do nascimento de Cristo. Contente a população, contente se estamos nós. A Prefeitura e o governo do estado querem desejar à família Sul-Mato-Grossense, em especial a Campo Grande, um Feliz Natal com as suas famílias e que o 2012 possa ser para todos nós um ano de certezas, de concretizações e de felicidade e paz. São mais de 30 mil pessoas que compareceram aqui nos autos da Avenida Afonso Pena para prestigiar a cidade do Natal e o show do patati patatá. Se você quer sorrir e brincar, patatí patatá. Está lindo, este ano superou as expectativas, está maravilhoso, o show também está uma delícia. Está ótimo, está linda a cidade, muito bonito o show de tudo. O que você está achando da cidade do Natal? Bonita. Muito bonita? E qual é o presente de Natal que você pediu para o Pai Noel? Eu pedi bastante coisas. Bastante coisas? Fala um só presente. Eu pedi para o Pai Noel da cidade mesmo. Giovana, o que você pediu para o Pai Noel? É... uma boneca. E você acha que o Pai Noel vai passar lá na sua casa? Vai. Que todos possam ter muita paz no coração, muita fraternidade, muita união e que o ano de 2012 chegue com muita saúde e prosperidade. E qualquer um, no coração de todo mundo. Direto da cidade do Natal, Israel Espíndola para o H News, a sua TV na web. Cultura, música, teatro, entretenimento. Saiba tudo sobre os artistas nacionais e regionais. Mesmo Baldi, mineiro espinha. Minhas... Minha, minhadelawa... Minha, minha , minhaancesa é uma vila esquerda. Minha, minha jamais eu! Minha, minha...